Ei, 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 bebê chorão, vem cá, vem cá, vem cá, corre não, corre não, corre não, Para desespero da concorrência Você será entubado, esmagado e maltratado Golfe Pancadão do Sassá, Itapoli, São Paulo Será que você aguenta? Toma, mané Golfe Pancadão do Sassá, Itapoli, São Paulo Eu vou descolachar Prepare-se, porque o seu sossego acabou Com a qualidade de J-Mão Absoluto O número 1 em Pancadão E aí? E aí? Vai, 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 cara A maior pancada no seu ouvido Golfe Pancadão do Sassá, Golfe Pancadão do Sassá, a maior pancada no seu ouvido DJ Mão Absoluto Toma, mané E aí? E aí? E aí? Golfe Pancadão do Sassá, Itápolis, São Paulo Você vai sentir a potência do som automotivo DJ Mão, absoluto Golfe Pancadão do Sassá, Itápolis, São Paulo DJ Mão, absoluto Golfe Pancadão do Sassá Será que você aguenta? É isso aí 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 Golfe Pancadão do Sassá Golfe Pancadão do Sassá Se não aguenta, então vaza seu mané DJ Mão, absoluto E aí 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 Golfe Pancadão do Sassá, Itápolis, São Paulo Aqui não tem blá blá blá, potência e qualidade DJ Mão, absoluto E aí 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 Ei Você aí Tá pensando que o seu som é bom? Será que você aguenta? Golfe Pancadão do Sassá, Itápolis, São Paulo DJ Mão, absoluto Ei Ei Você aí Se você ainda acha que seu som é bom Então encosta bem do ladinho Que você vai levar uma sabugada Golfe Pancadão do Sassá, pura potência DJ Mão, absoluto Tchau 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 O seu pesadelo vai começar 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 Olha só O seu pesadelo vai começar 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 Olha só O seu pesadelo vai começar 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 Chama de carinho O seu pesadelo O seu pesadelo vai começar O seu pesadelo vai começar O seu pesadelo vai começar Golfe, golfe O seu pesadelo vai começar 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 Na sala ou na sala O seu pesadelo vai começar O seu pesadelo vai começar O seu pesadelo vai começar O seu pesadelo Só pra você O seu pesadelo vai começar 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 O seu pesadelo O seu pesadelo vai começar 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 O seu pesadelo O seu pesadelo vai começar 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 O seu pesadelo vai começar